Nós temos um grande problema permeando a nossa sociedade num todo. O descredenciamento, a perda da credibilidade. Isso é algo que não vem de hoje, já há algum tempo. Nós ouvimos e vemos a desconstrução da credibilidade de diversas instituições. Hoje, quando nós olhamos para a instituição política partidária, nós olhamos com descrédito imenso. E alguns de nós chegamos ao extremo de dizer que não há sequer um político honesto. Sabemos que isso não é verdade. Provavelmente ainda existem muitos. Mas nós não sabemos onde eles estão. Hoje, quando olhamos, por exemplo, para a nossa instituição, que tem por missão guardar a nossa sociedade, ou seja, a nossa polícia, seja na esfera militar, civil ou federal, Nós temos, basicamente, níveis diferentes de comprometimento. Quando olhamos hoje para a polícia militar, praticamente, ela está totalmente descredenciada. Se nós olharmos para a polícia civil, talvez olhemos com melhores olhos. Se nós olharmos para a polícia federal, talvez isso melhoraria. Inúmeras instituições ou estruturas, por exemplo, de profissionais liberais, hoje, seja pedreiro, eletricista, encanador, funileiro e outras coisas. Nós estamos vivendo um ambiente de perda de credibilidade. Onde, basicamente, ninguém mais tem crédito. Nós estamos vivendo, num ambiente religioso, a perda da credibilidade dos líderes. A cada dia que passa, tem envolvimentos, histórias, homicídios, falcatruas, adultérios, divórcios. E existe um propósito. Discredenciar. E, quando isso é feito num ambiente religioso, ainda é, é mais prejudicial. Então, olhar hoje para a nossa sociedade e procurar cristãos verdadeiros, já é um problema, para muitos. Muitos opositores, a fé que professamos, utilizam o comportamento de cristãos, ou de crentes, para justificar a sua distância da igreja, do ambiente religioso. É muito importante nós entendermos isso, porque é contra isso que nós estamos lutando. Basta uma pandemia, que, na verdade, é global, mas, por exemplo, basta um ambiente chuvoso e algumas outras situações, para que pessoas já enfrentem e sejam vencidas pelas dificuldades. Pautado nisso, no domingo eu falei sobre diminuir os erros e buscar a santidade. Eu falei sobre ser santo, entrar num processo de santificação. Eu mostrei que aquele que peca é escravo do pecado, e para você diminuir seus pecados, você vai precisar mudar de senhor, o pecado não pode mais ser seu dono. E para você trocar de senhor, alguém precisa te comprar, porque o escravo não pode libertar a si mesmo. Então, Cristo vai à cruz e derrama seu sangue, para nos comprar do pecado e nos fazer verdadeiramente livres, onde temos a opção de servi-lo ou não. Enquanto estávamos presos no pecado, o pecado nos obrigava a cumprir os seus desejos, mas agora que pertencemos a Cristo, nós temos a opção, pois Cristo não nos obriga a vivermos uma vida de santidade. Foi mais ou menos isso que eu mostrei, mostrei porque erramos, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Mas hoje, eu quero falar sobre dois probleminhas muito sérios, que a maioria de nós enfrentamos na hora de sermos cristãos, nós temos a de verdade, o medo e a vergonha. São dois grandes opositores à nossa fé. Todas as vezes que nós somos expostos ao perigo, todas as vezes que temos a sensação que podemos perder alguma coisa, que se expressamos a nossa opinião no ambiente corporativo, onde nós vamos expor a nossa fé, podemos perder o emprego, podemos perder a possibilidade de ascensão, de crescimento. Podemos ser interpretados como pessoas que não sabem viver de forma coletiva, em alguns ambientes, mas não no nosso país, ainda, até mesmo a possibilidade de perder a sua própria vida. Eu tenho vídeo no meu celular, de duas mulheres indo com seus filhos, crianças que não tinham mais de 3 ou 4 anos, escoltadas por homens armados, e eles matam a mulher e as crianças a tiro. Se você tem coragem de ver, depois eu posso recuperar o vídeo para te mostrar. É que eu não posso passar no telão. Mas para dizer a você, que em muitas situações, o medo é algo muito real para muitas pessoas. Chegou ao Brasil, agora, um missionário que nós ajudamos, e ele provavelmente ainda vai passar aqui antes do final do ano, antes do ano virar, e vai mostrar um pouco do que tem acontecido, do que tem visto. E, às vezes, expor a sua opinião numa sala de aula pode fazer com que você seja perseguido por um professor. Então, o medo, muitas vezes, de expor um posicionamento cristão verdadeiro, ainda é um dos grandes desafios. Nós temos, em alguns outros ambientes, a vergonha para não ser feito motivo de chacota, para que não façam brincadeirinhas, para que não te exponha. Muitas vezes, você opta a não dizer na escola, a não dizer no meio dos seus amigos, a esconder de algumas pessoas, porque você se envergonha. É um grande desafio. O ambiente que nós estamos vivendo, é cada vez mais desafiador. Por muitas vezes, nós nos sentimos como Elias, e é só isso que eu quero conversar com vocês, em poucos minutos, mas eu preciso ler três versículos, narrados por um dos maiores profetas, do Velho Testamento. Um homem extremamente corajoso, um homem que viveu coisas extraordinárias ao lado de Deus. Mas eu preciso que você leia, coloque para mim, primeiro livro dos reis, capítulo 18, verso 22, capítulo 18, verso 22, primeiro livro dos reis, então, disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal, são quatrocentos e cinquenta homens. Capítulo 19, verso 10, E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida, para me tirarem. ainda no capítulo 19, no verso 14, e ele disse, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e buscam minha vida, para me atirarem. Fechem seus olhos, neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a tua voz, e fala conosco Senhor, que teu Espírito tenha liberdade de agir, que todo medo, ó Pai, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, que toda vergonha, que tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, saia do nosso coração, e que a coragem, que a segurança, que vem das tuas mãos poderosas, tomem a nossa vida, tomem o nosso posicionamento, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Isso, para você entender o que está acontecendo, ainda no capítulo 19, no verso 18, olha só o que Deus vai falar, também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal, e toda a boca que não o beijou, preste atenção, porque o que está acontecendo com esse profeta, não é muito diferente do que acontece conosco, do que nós sentimos, em muitos momentos da nossa caminhada cristã, nos diversos lugares que compõem o nosso estilo de vida social, nós estamos olhando Elias, o profeta, por três vezes, isso ainda é mencionado, lá no Novo Testamento, em Romanos, mas por três vezes aqui, ele está falando sobre solidão, falando sobre o estilo de vida, onde ele se sente só, onde tem poucas pessoas, para oferecerem apoio umas às outras, Elias está se queixando, de que o ambiente que ele está inserido, é um ambiente tão contaminado, é um ambiente tão inapropriado, porque como alguém se sente só, no meio de um povo que Deus formou, esse cara não está na Babilônia, não está na Síria, não está na Pérsia, não está na Grécia, ele não está em Roma, esse camarada ele está em Samaria, é importante nós entendermos isso, esse é o território do povo de Deus, esse é o povo cujo qual Deus entrou com mão forte no Egito, para tirar, essa é uma geração mais à frente, daquela que viu os milagres que entrou em Canaã, então esse camarada poderia se sentir sozinho em qualquer ambiente, mas não nesse, esse indivíduo está dizendo eu fiquei só num ambiente onde só Baal tem 450 profetas, a Zera tem mais 400, metade desse governo é pagão, o rei Acabe é casado com Jezabel filha de Etbaal rei dos Sidonios, o que nós estamos olhando é um ambiente totalmente hostil, inóspito, inadequado, que tem por propósito acovardar as pessoas matarem os profetas e aqui matarem no sentido literal hoje o propósito também é matar destruir a nossa fé a certeza da vitória que Deus nos promete o que eu quero expor para vocês hoje é que ser um cristão de verdade nunca foi fácil para ninguém e não vai ser para mim e para você que as coisas vão facilitarem ou vão serem facilitadas nós vamos precisar de postura e de posicionamentos porque muitas vezes você vai olhar para a sua casa e vai se sentir sozinho por muitas vezes você vai olhar na sua família e você vai se sentir só no seu casamento você lutando sozinha pelos seus filhos você luta sozinha por sua vida profissional você luta sozinha você está recheado de pessoas rodeado de pessoas perto de você mas que não estão comprometidas com o mesmo propósito e pior você vem para uma igreja um ambiente onde você esperaria que todos que estivessem aqui estivessem intencionados em se relacionar com Deus de verdade e você começa a descobrir que não é bem assim que tem joio no meio do trigo que tem cabrito no meio das ovelhas porque não é fácil mas nós precisamos pegar exemplos porque Elias disse eu fiquei só três vezes mas no verso 18 Deus falou assim Elias deixa eu falar uma coisa para você eu conservei sete mil o cara estava achando que era a última bolacha do pacote e Deus está dizendo para ele sete mil eu separei que não dobraram os joelhos nem beijaram a baal eu quero te dar a notícia por mais difícil que seja e por mais solitário que pareça você não está sozinho tem muita gente que está levando Deus a sério tem muita gente que ainda está na igreja levando Deus a sério o que você precisa é ser em todos os ambientes onde estiver um pouco mais criterioso e seletivo para observar um pouco mais de perto as pessoas porque se você não fizer assim inevitavelmente já já você vai descredenciar a igreja é você que vai tirar a credencial da igreja por isso que muitas pessoas hoje optam por ser cristãs dentro da sua própria casa eu não preciso estar na igreja mas por que cara se a igreja é um ambiente tão legal mas não foi legal para mim minhas experiências foram ruins então eu preciso mostrar a você rapidinho histórias facílimas exemplos simples fáceis de entender eu não vou nem mais mexer no texto ou nos textos para ganharmos tempo mas preste atenção a terra está corrompida o comportamento das pessoas são totalmente contrários aos princípios de Deus mas naquele ambiente onde Deus está intencionado em destruir tudo ele acha um homem Noé achou graça aos olhos de Deus Deus olhou para aquele homem mas numa sociedade pois é naquela sociedade Deus achou um camarada que estava disposto a levá-lo a sério e Deus através essa é a grande questão através daquele indivíduo Deus vai montar uma estrutura com quanto vamos lá Noé sua esposa Sem Cão Jafé e suas três esposas três filhos três noras e o casal Deus vai mudar a história com oito pessoas mas preste atenção que tipo de pessoas eram essas que tipo de envolvimento elas eram capazes de obter de se dedicar sabe qual é o grande desafio hoje nós temos medo porque convivemos com pessoas erradas nós temos vergonha porque convivemos em ambientes errados muitas vezes se você tiver num ambiente que não é para você estar ou você vai se comportar como as pessoas que estão lá para agradá-las ou você vai ficar lá com um comportamento totalmente oposto um peixe fora d'água esses dias um grande amigo meu fez aniversário e eu não podia deixar de ir e eu não podia chegar no começo ia ser um almoço eu não podia ir no almoço eu tinha um compromisso e eu tinha que chegar lá por volta de três quatro horas da tarde cheguei em casa de viagem tomei um banho e fui no compromisso no aniversário do meu amigo não podia deixar de ir o cara é meu amigão quando eu cheguei com o carro no sítio a música já dizia mais ou menos o que estava acontecendo no ameage a música já falava para mim Cláudio o que é que tu está fazendo aqui eu falei e eu respondi para mim mesmo eu vim dar um abraço no meu amigo menino eu cheguei até o cachorro estava bêbado a mulher bêbada os homens bêbados tudo bêbado tudo bêbado eu olhei e perguntei de novo para mim Cláudio aí vem a turma da foto aí é que é maneiro dizia uma foto aí comigo a eu 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 tinha umas 50 pelo menos uns 3 desses 50 jogou cerveja em mim entendeu já tinha umas donas meio bagunçadas olhando para mim esquisito querido deixa eu falar uma coisa para você eu dei um abraço ao meu amigo e ele estava tão bêbado que eu acho que ele nem sabe que eu fui talvez vai descobrir se existir isso aí eu cumprimentei dei um abraço comi um pedaço de carne fez aquela fiquei uns 30 40 minutos onde a maior parte foi de foto e aí eu pergunto quantas pessoas viram aquelas fotos e devia perguntar o que é que o pastor Cláudio estava fazendo num ambiente desse sabe por que que as vezes nós não conseguimos ser santos profetas aias capítulo 5 a 6 certo no ano em que morreu o rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono a ola do seu manto enchia todo o templo os serafins estavam acima dele cada um deles tinham seis asas com duas cobriu seu rosto com duas cobriu seus pés com duas voava e clamava o santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça e disse eu ai de mim que sou um homem de lábios impuros por que? porque habito no meio de um povo de impuros lábios ele disse eu me tornei alguém de lábios impuros porque comecei a conviver com gente que não deveria conviver mas as vezes para sermos agradáveis sim as vezes para sermos politicamente corretos esses dias um cara falou se pastor vou falar uma coisa para o senhor já falei isso aqui ó pastor vai ter uma festa lá em casa e eu tenho um montão de parente assim ó que não é cristão pastor até gosta muito do senhor e aí pastor se não tiver um uma manguaça eles não vão entendeu? são gente boa mas bebe e eu estou querendo assim fazer uma festa e olha só pastor olha que liga que o senhor me autorizasse até onze horas ninguém bebe nada depois de onze lá no cantinho preparei lá uma caixa de cerveja só pastor é só quatro pessoas que bebem o que o senhor acha? eu falei fantástico fantástico genial certo o senhor botou num cantinho a caixa de cerveja seus parentes vão lá a gente boa depois de tal hora certo você vai respeitar eles vão beber ele falou o senhor achou? eu falei achei legal só queria fazer uma pergunta para o senhor quando o senhor vai na festa na casa deles quanto tempo eles ficam sem oferecer bebida para homenagear você? ele falou assim homenagear? eu falei é porque você vai botar lá para recebê-los então quero saber de que hora a que hora quando você vai na festa na casa deles ele diz assim não vão beber de oito da noite até dez da noite só porque fulano vem ele olhou para mim e falou assim ô pastor ele me homenageia nada não eu quero é que dane-se eu não vou botar é nada nunca me homenagearam porque que eu vou homenagear esse se quiser ir vai se não quiser acabei com a festa sabe o que falta muitas vezes em nós? nós temos medo de nos posicionar querido você está se posicionando a favor de quem? da palavra de Deus você está entendendo? quem vai garantir esse negócio é Deus você só tem que entender que não vai ter muita gente é pouca gente pare de querer ser ovacionado por uma multidão porque não vai rolar aqui dentro o mundo já ensinou maligno entendeu? então se você vai agir certo não espere bandeiras não 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 o negócio que vem é perseguição então é pouca gente presta atenção olha como é que as coisas funcionam a Síria invade Israel e pega uma garota quantas garotas uma não podia levar umas meninas uma e leva para a casa de Namã e na casa de Namã a menina está sozinha sozinha não tinha amiguinha para orar com ela não tinha ninguém para ler a Torá com ela não tinha lá era pagão era rimon você está entendendo que governava ela trabalhava naquela casa e naquela casa sozinha sozinha ela resolveu se posicionar com Deus e Deus fez um milagre naquela casa curando o seu Senhor mas ela estava sozinha quantos de nós reclamamos estamos sozinhos no trabalho lá não sei o que e lá é aquilo não sei o que minha chefe é a bruxa o meu chefe é o chefe não sei qual o problema querido o nosso Deus é maior do que tudo isso só está precisando de um posicionamento nosso porque onde nós chegamos com Deus o negócio toma um vulto de fé é assim que funciona mas nós precisamos ter coragem e entendemos que um cristão verdadeiro ele não precisa estar na igreja e no meio de crente para ser cristão o texto diz que Deus olha para o ambiente onde Noé está inserido e o negócio estava difícil mas ele achou alguém naquele ambiente corrompido que resolveu viver uma menina é levada cativa para Síria e faz todo um movimento você pega alguns meninos em particular são levados para a Babilônia pouca gente basicamente quatro não se dobraram diante da estátua inúmeras vezes nós podemos imaginar que muito mais do que quatro rapazes são levados dali para cativeiro o que indica provavelmente que os outros dobraram seu joelho adoraram mas aqueles rapazes resolveram se posicionar todas as vezes quer no Egito quer na Babilônia quer na Pérsia quer em Roma já lá no Novo Testamento nós vamos ver pessoas que resolveram assumir uma postura e manter um estilo de vida de integridade que fazia com que Deus se manifestasse no meio daquela história e mostrasse para todos quem Deus era na vida de pessoas simples o que nós precisamos é entender que Deus não muda nele não há sombra de variação ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa o que está acontecendo não é que Deus não age é que nossas ações não viabilizam o milagre que precisa acontecer está na hora de nós assumirmos um compromisso com Deus uma postura que diga que estilo vai ser meu casamento que estilo perdão como vai ser meus negócios como é que a minha caminhada de fé ninguém é bobo gente ninguém é bobo todo mundo sabe como funcionam as coisas vocês estão aqui caminhando comigo mas está todo mundo de olho em mim nas pessoas que sobem aqui muitas vezes eu sofro pelo mau comportamento de pessoas que sobem aqui mas que não tratam bem suas esposas que vivem debaixo de uma hipocrisia de que não pagam os outros e que não vivem assim não vivem assim e pessoas que caminham conosco porque está todo mundo de olho na gente se você pensa que envergonhar a igreja é o pior não é envergonhar o senhor está na hora de nós sermos crentes de verdade de nos posicionarmos para mudar a história da nossa nação para mudar a história da igreja nós estamos precisando viver isso ah pastor mas é um ambiente desafiador com poucas pessoas sim isso é uma grande verdade mas é possível e o que que isso pode fazer na minha e na sua vida criar um ambiente extraordinário de milagres de resultados extraordinários e não tem nenhum problema com pessoas que vem em busca de é soluções materiais para a sua vida não nosso Deus é misericordioso ele é dono do ouro e da prata ele abre portas onde portas não existem ele abre janelas dos céus ele é um Deus provedor é o Jirê ele é o Rafa ele cura é o Deus de paz e tudo isso é verdade mas a minha pergunta a pergunta que tem permeado a minha mente é se Jó que era um cara igual a mim que é igual a mim ninguém vai dizer que Jó era melhor que eu não tem essa irmão entendeu ninguém se você acha que Abraão tinha alguma coisa melhor que você você está enganado se você acha que Elias que Moisés que Pedro que Paulo não era gente igual a gente igualzinho não tinha nada de diferente e por que é que essas pessoas viveram tudo isso por que é por causa do estilo de vida que resolveram viver com Deus é só isso sabe qual é o grande desafio é que nós lemos um livro e temos inúmeras experiências as alheias neste livro mas quando chega o momento de transportar essa história para a minha casa para os meus negócios para a minha igreja para a minha vida para o controle emocional que eu preciso ter aí parece que tem algum problema porque parece que isso é uma história é uma ficção é uma brincadeirinha que eu venho para a igreja para ouvir essas historinhas e que são muito agradáveis quando fala sobre derrubar gigantes sobre fornalhas sobre vitórias sobre campeões mas a maior batalha que nós temos é contra o pecado a maior batalha que nós temos é para alcançar a santidade aí você olha para um adolescente não tem força você olha para um jovem não tem força ou é medo ou é vergonha aí você olha para um casal ou é medo ou é vergonha aí você olha para alguém na faculdade ou é medo ou é vergonha vai numa festa é medo ou é vergonha vai fazer um negócio sempre as pessoas estão acuadas medo ou vergonha estão impossibilitando essas pessoas de viverem o extraordinário com Deus nós precisamos hoje assumir um compromisso e sabe qual é o maior desafio no meu ministério é que eu estou saindo daqui para pregar as palavras que eu estou pregando aqui e ninguém quer mais me ouvir eu tenho provado isso em alguns lugares por onde eu tenho passado foi só eu parar de ser engraçadinho de contar uma historinha engraçada e eu já virei um cara chato e eu falei isso com Deus falei senhor pois estou afim de botar o povo para cima contar uma historinha e não está rolando mais você sabe porquê porque nós estamos em última hora Jesus está voltando e antes da gente ir embora ele está querendo nos dar uma oportunidade de vivermos o extraordinário você tem que sair daqui querido para pegar seu casamento e botar ele assim mas pensa naquele casamento que sua mulher vai olhar para você e vai falar assim caraca menino o que foi você nasceu de novo que homem é você o que é isso vou botar até mais três alianças é seu marido olhar para a senhora e dizer cá pastor Jesus está voltando mesmo a mulher está cara parou de brigar a mulher está doce doce que eu estou até estranhando pastor não sei se é eu que vou morrer ou ela olhar para seus filhos e dizer gente que menino inteligente obediente limpinho que menino educado bem mandado que sogra é essa Jesus onde estava essa mulher que eu não vi que mulher extraordinária esse tio que você é minha mãe não era a mãe da minha mulher pensa as pessoas olharem seu patrão seu chefe e dizer quem é você de onde você veio chegando no horário proativo alta produtividade mas sabe o que acontece a gente chega a pessoa olha e diz assim aí ó chegou seu pai chegou a paz acabou esses meninos estão aí tá por isso que está tudo bagunçado desse jeito só a mãe está indo tá pare para pensar está na hora de nós vivermos um incrível extraordinário sei que tem pouca gente esse montão de gente que está aqui ouvindo e até tem muito mais talvez na internet se é que não saíram a maioria quando me ouviram falar porque o assunto não é tão interessante pergunto eu dá para ser cristão de verdade a pergunta é essa dá para ser dá para fugir do pecado dá para olhar e vai dizer quem olhar para mim vai ver Deus na minha vida você sabe o orgulho que eu tenho desse negócio eu estou chegando em casa cansado um camarada parou abordou a minha mulher lá em casa quando eu estava chegando hoje um caminhão e o doido para entrar em casa minha mulher falou eu quero falar com você eu falei quer entregar alguma coisa não sei quer falar contigo aí eu abri o portão oi quase estou cá nossa estou tão feliz de ver o senhor o cara quase chorou dois homens desceu do caminhão para tirar foto comigo me abraçou falou da importância das palavras que a mulher dele ouviu que ele ouviu ele foi embora eu falei senhor que maneiro e eu nem queria atender o moço então deixa eu falar uma coisa para você certo o que que falam de você quando você não está perto não precisa falar não eu acho que nós precisamos nos posicionar cristão de verdade cristãos verdadeiros eles tem medo sim ou não sim ou não claro que tem eles tem vergonha sim ou não sim mas eles tem que vencer o medo e a e mostrar quem é Deus é isso que nós vamos ter tem hora que tem que ter medo Esther está lá diante de um problemão e ela está com medo porque a vida dela está em jogo se ela aparece perante o rei o rei não recebê-la com o centro ela pode morrer ela está amedrontada mas é o povo de Deus que está em risco mas ela tem medo mesmo assim então seu tio encoraja e diz quem sabe não foi para este momento que Deus colocou você onde você está ela então se posicionou e o milagre aconteceu Deus está esperando só você entrar dentro daquela casa sua no meio daqueles amigos seus e dizer se continuar mandando essas fotinhas no grupo eu saio não vou sair não vou sair onde eu vou arrumar outro amigo no inferno lá tem entendeu assim o tio amigo ah não não vou não vou acabou esse tipo de negócio não vou fazer ah mas eu tenho que fazer porque se eu não fizer eu não vou fazer querido é contrário aos meus princípios é contrário aos meus valores mas se eu não fizer eu vou levar prejuízo eu posso acontecer isso acontecer aquilo bom se você vai viver com Deus e acha que para agradar a homens você vai ter portas abertas porque Deus não é capaz de abrir portas que homens fecham você não sabe quem é Deus se você não é capaz de entender que uma mudança sua obedecendo a Deus pode pegar o coração do teu filho do teu marido pode pegar aquela enfermidade que tem matado tanta gente e fazer com que o milagre aconteça dentro da sua casa você não sabe quem é Deus está na hora de tomarmos a responsabilidade e mostrar para essas pessoas porque a mídia e essa estrutura estão tentando descredenciar a igreja estão querendo difamar e muitas vezes infelizmente até com histórias bem verdadeiras mas nós precisamos de um posicionamento é isso onde? na Babilônia e não na igreja ser crente na igreja é moleza difícil é ser crente lá no batalhão campeão lá no meio das polícias difícil é ser crente lá no seu ambiente de trabalho lá na faculdade lá na aula de filosofia lá onde você estuda o desafio é exatamente esse porque aqui é mole quero ver pegar você isola você e coloca você como colocou a menina na casa de um leproso num ambiente totalmente hostil e lá naquele ambiente a menina resolveu viver com Deus e o milagre aconteceu e eu tenho hábito de dizer isso a lepra daquele cara não pegou naquela garota mas a fé daquela garota pegou naquele cara e mudou a vida dele é isso que nós agora não se nós negociarmos todo mundo vai saber porque o diabo manda fazer mas não guarda segredo todo mundo vai saber talvez você não vai ficar sabendo que todo mundo sabe porque o propósito dele é te envergonhar porque que o diabo faz todo mundo saber que você é de um jeito mas ele permite que você não tenha noção do que as pessoas sabem a seu respeito porque se você você descobrir que todo mundo já descobriu que você é uma fraude que você é fake você corre o risco de mudar e é isso que ele não quer por isso que grande parte das pessoas fala quem somos não para nós mas para os outros a igreja precisa não de mais pregadores a itinerância está acabando pregadores itinerantes eu não sei se você lembra mas alguns anos atrás você passava na Washington Lewis na Avenida Brasil e era outdoor espalhado por todos os lados com congressos expondo 4, 5, 10, 15 preletores hoje a gente passa e não tem mais sabe por quê? eu te falo homens que saem do púlpito e vão beber cachaça e uísque homens que saem do púlpito e vão para prostíbulos homens que só sobem no púlpito se receber ofertas astronômicas homens que sobem em púlpito e tratam as pessoas que o recebem de qualquer maneira homens que sobem para dizer coisas que eles não vivem fala de dinheiro mas não oferta nem dizima homens que vão fazer turnês pelo Brasil afora de 20, 30 dias e deixam suas esposas pastor tem tudo isso tem mas tem muita gente séria comprometida com Deus que sai do joelho para o altar que não cobra um real para pregar que trata todo mundo bem que não é um profissional do púlpito mas é um ministro do evangelho verdadeiro mas pasmo em vocês por causa desse grupo o ministério itinerante e eu posso dizer para você hoje não sou mais o primeiro a nível de mais convites mas já cheguei a receber no auge do meu ministério mais de 150 convites por dia para pregar no Brasil e fora do Brasil abne caminha um pouco e sabe do que eu estou falando e sabe o que é isso? uma instituição sendo discredenciada por um grupo é isso que nós estamos vivendo e sabe o que é pior? estão discredenciando Deus do coração das pessoas por causa do comportamento de algumas pessoas que se dobram que negociam que abrem concessão o meu pedido a vocês aqui hoje não de Deus o meu é de socorro é de socorro porque o que estamos precisando são pessoas que sejam enviadas saiam daqui agora porque eu estou falando aqui 300 pessoas 400 talvez mas se cada um de nós saímos daqui para mostrarmos para as pessoas que estão ao nosso redor quem é o nosso Deus esse jogo vai virar esse jogo vai virar e aí uma carta ou melhor um texto escrito e eu fecho aqui bem interessante do profeta Malaquias do capítulo 3 e o 10 nós usamos muito para falar de oferta mas eu gostaria de lembrar os irmãos que não tem problema nenhum falar de oferta nesse texto mas é só lembrar que esse texto estava sendo direcionado para os sacerdotes e para a liderança mas no final desse texto põe para mim aí campeão Malaquias capítulo 3 verso 17 e eles serão meus diz o senhor dos exércitos naquele dia que farei eles serão meus diz o senhor dos exércitos naquele dia que farei serão para mim particular tesouro poupa-lheis como um homem poupa o seu ou o seu filho que o verso seguinte então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio entre o que serve a Deus e o que não serve Deus não vai tolerar e ele pede de mim e de você uma mudança de postura isso tem ardido no meu coração e pode ter certeza que aquilo que eu prego aqui em primeiro lugar eu procuro aplicar na minha vida tchau tchau